O Rio Araguai é uma das principais atrações turísticas de Goiás no mês de julho, né? As praias de água doce atraem milhares de goianos e até pessoas de outros estados, até mesmo de fora do país. Fred Silveira mostra tudo. Maria Eduarda mora em São Paulo, mas todo ano aproveita essa época para descansar às margens do Rio Araguaia. Ela diz que gosta de absolutamente tudo por aqui. A comida, o sol quente, os barcos passando toda hora, o peixe que não tem igual. Sempre muito bom. Sempre muito bom. Maria Eduarda diz também que veio com toda a família e que eles estão preparados para passar muitos dias em Aruanã. Vou ficar a temporada, vou ficar um mês, estou com a família. A cidade está pronta para receber os turistas que devem passar por aqui nesse período. Na Praia do Cavalo, a mais movimentada da região, os bares e restaurantes também já estão prontos para atender os clientes. Essa família veio de Piracanjuba para passar alguns dias na Praia dos Goianos. Eles escolheram vir no início da temporada para ter um pouco mais de tranquilidade. Já tem 12 anos que a gente vem, né? Aí é muito cheio, aí o primeiro final de semana é mais tranquilo. Esse outro grupo veio de Inhumas. Essa empresária diz que sempre preferiu o mar, mas até que está gostando das águas do Araguaia. Eu preferi o mar, mas agora eu estou achando bem legal. As piotinhas já cresceram, não dá tanto trabalho mais. Aí agora você curte vir com ele para aproveitar? Sim, sim. Descansa, né? Descansa a cabeça. Já esse casal aproveitou a folga em Goiânia para comemorar o aniversário da Meire nas águas mornas do Rio Araguaia. Segunda-feira em Goiânia não dá, tem que ser aqui. Agora você estava me contando que veio depois de assistir tantas vezes na Record. Gente, a Record cada dia mostrava aquelas imagens mais lindas. Eu falei, nós vamos agora. Aí estamos aí. Início de temporada é assim. No começo a praia fica assim praticamente vazia, mas isso deve ficar pequeno já para o próximo final de semana. A expectativa é que mais de um milhão e meio de pessoas passem pela região de Aruanã somente nessa temporada. A cidade calma e tranquila aos poucos vai dando espaço para a movimentação de milhares de pessoas que escolhem as águas do Araguaia como destino no mês de julho.